Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Uma salva de palmas Mari Fernandes Obrigado gente Não menti Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz De me estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender Que isso aqui Não é palhaçada Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Pra beijar a minha boca Procura outra Ah, Mari Fernandes Não menti Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz De me estender a mão Não quis tentar salvar A nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender Que isso aqui Não é palhaçada Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Cê tá pensando Que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Procura outra Procura outra Ah, Mari Fernandes É pra lascar o coração Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual Criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas é que na verdade Lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala E se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala E se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas é que na verdade Lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala E se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala Me fala Me fala se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala se vale a pena A gente se beijar agora 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 Você tem cara de problema 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 E como que você e o príncipe cantado Tu conto de fadas que tu foi fazer Então não me disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma, indo, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinha falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natanzinha? Pelo amor de Deus Eu não sou exemplo pra ninguém Se eu esperava o quê? Se eu esperava o quê? E como que eu fosse a tua princesa O campo de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Marinatazinho, Paraná de Amor Vem Fortaleza É a Marinatazinho Mari Fernandes Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Marinho Fernandes Pra lascar o coração Essa música mexe com o sentimento Viu, Fortaleza? Se preparem A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada É claro que eu não tava errada Um beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Que hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta